Calma que eu não estou apertado Abre-me aí o vidro E eu ainda não estou apertado Dê-me só o segundo que ainda não estou preso Ainda não estou preso, eu é que te digo país 3, 2, 1, vai! Aqui, direita 1, aqui fica logo esquerda 3 Esquerda 3, longa, longa Esta aqui, esquerda 3, longa, longa, fica do teu lado Fica do teu lado e agora direita 3, logo direita 1 Tens logo direita 1 Aqui logo direita 1, vais muito rápido Aqui logo esquerda 1, logo esquerda 1 Aguenta, aguenta, aguenta Agora esquerda 3, vai power, power, abre Deixa eu abrir, deixa eu abrir agora Queima, queima para esquerda 3 e fica, fica do teu lado Fica aí, fica aí, vai, vai, siga Agora direita 1, aqui direita 1 e fica Fica aqui do teu lado, fica, fica Aguenta, 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 isso Agora esquerda 3, está feita Fundo, afundo já, afundo, siga Ok, agora aqui tens esquerda 3, 50 Ok, e fica, fica aí do teu lado E agora tens uma 4, que fechem 2 Ok, fechem 2 e fica Fica aqui nesta 2 para direita 2 Fica aqui, fica, isso Agora direita 2 Ok, 30 Direita 3 Foda-se Estou todo perdido, caralho Caralho, parei Onde está o ganjo Foda-se Está aqui esquerda 5, logo direita 1 Gancho, ok Direita 5 Aqui, direita 5 Logo esquerda 2 Aqui é uma 2 e fica Fica, fica aqui Fica, ok Fica aqui Fica para direita 3 Ok, fica Siga agora direita 3 Logo esquerda 1 Aqui Logo esquerda 1 Ok, esta esquerda 1 Abre em 4 É uma boa, é boa Siga fundo, acelera Isso, acelera Esta é 4 Passa a 3, passa a 2 Não te esqueças Tinha já liga a zólio Tenha atenção Não corta-se demais Ok Ponto, fundo Siga Atenção à travagem E vamos para o autódromo Vamos para o autódromo E tens direita 1 Aqui Logo esquerda 1 Usa outra mão de mão Usa outra mão de mão Para após a traseira Isso Logo direita 1 Isso, já cá estamos Ok Siga, 300 até lá abaixo Diga o Limpa-parabrises Atenção agora Vais travar aqui nos 50 Tinhas tempo Tinhas tempo Aqui direita 3 Não corta Logo esquerda 3 E abre Esquerda 3 E vai abrindo Abre Abre aqui Para esquerda 3 Ok Cuidado não vais muito Está tudo molhado Siga Está tudo fodido de facto Ok Abre aqui para 100 Afundo Afundo agora Afundo sempre Ok Agora Direita 3 Tarde Aqui Calma, calma, calma Calma Mete agora Mete agora Mete agora Morde Fundo a fundo Deixa-o ir até lá fora Deixa-o ir até lá fora Ele tem que comer isto tudo Agora vais meter Tarde para a esquerda 2 Anda aqui do teu lado Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Mete agora Mete agora Isso Agora Isso Vai aí Deixa-o ir a abrir Acelera mais Acelera mais Deixa-o vir Deixa-o vir Acelera Não interessa Ok 4 Ok Esta mama Direita 3 Mais Direita 3 Mais Morde o corretor E deixa-o abrir Morde Afundo agora Afundo Ok 150 para a chicane Direita-esquerda Não corta Como é que é a puta da curva? É aqui, calma Tens aqui as trabagens Olhas aqui Agora é que metes Mete Agora Malsajas no Apex Afundo aqui Afundo Ok Agora Esquerda 4 E fica Esta é uma 4 E fica do teu lado Fica do teu lado Para a direita 5 Ok Ficas aqui Vais ter aqui uma direita 5 Ok Agora abre ligeiramente E rapa na direita 3 Abra agora Rapa na direita 3 Aqui Isso Boa Agora Esquerda 3 Esquerda 3 E abre ligeiramente Deixa-o abrir um bocadinho Deixa-o abrir Ok Agora voltas a fechar Vai ao corretor Siga Acelera Agarra o carro com o acelerador Isso Para a bola Chicane ir para o teu lado Chicane Ok Estás de trabalhar muito cedo para a chicane Fundo já está feita Ok 300 É outra vez para a esquerda Ok 300 Barulho é este Ok Lá ao fundo É direita 3 Não corta Ok Deixa ir Deixa ir Estás a travar muito cedo 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 Tarde um bocadinho Acelera a fundo aqui Que ele vai ter que te comer Tens de comer isto aqui em cima Aqui tarde outra vez Daqui do meu lado Deixa-te ir aqui Deixa-te ir Deixa-te ir Mete agora Mete agora E faz certinho a aceleração Trava de esquerda se precisares Acelera Acelera Deixa o carro ir Acelera Deixa-te abrir para aqui Deixa-te comer este corretor Tens de comer aquele corretor todo Ok? Vai aqui Deixa-te ir aqui Tarde também Tarde Calma, calma Mete agora Mete agora Acelera a fundo Certinho a fundo Afundo tudo Já podes ir a fundo aqui Ok? Agora 150 Tarde para a chicane Aqui tarde Tu tens de ser Pum, pum, pum Ok? Pois é fudido Cuidado não subas Ok? Agora vais ter 80 Para a esquerda 4 Aqui é uma esquerda 4 Ok? E fica do teu lado Fica do teu lado Fica Ok? Ok? Fica agora aqui para a direita 5 Não abre 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 Rapa aqui na direita 3 Rapa Boa Rapa Cuidado Vamos sair agora Não te esqueças Está feito Aqui vens ter que abrir sempre Tu vens ter que vir comer este corretor aqui em cima Lá da ponta foi-se abaixo Foi-se abaixo o carro o quê? Lá atrás Quando travei Aí foi? Quando fugiu Ah, ok Por isso é que eu não estava a segurá-lo E depois ainda tenho para ele pegar Esse turbo está a fazer muita pressão Fazer um bar e meio O filho da puta Qual turbo? Este do copiloto? O turbo Que vem isso aí? Eu ganhilo do copiloto?